E aí, de volta com este CBN Campinas especial, 30 anos da CBN Campinas, estamos aqui na Lagoa do Taquarau com o News Truck, trazendo essa programação especial, mas claro, não esquecendo do que está acontecendo em Campinas, região também no mundo, mas a gente faz aqui um programa um pouco diferente hoje, nesse feriadão, e a gente queria também trazer para esse programa especial, alguém que é muito especial, que tem uma história magnífica, linda, com a CBN, que é ele, obviamente, o apresentador do Jornal da CBN, Milton Jung, muito bom dia, Milton. Muito bom dia, Flávio, bom dia, Lilian, Rosana, Walter, prazer poder falar com você, Walter Paradella, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando no CBN Campinas e desde já parabéns aí por essas três décadas de rádio bem tocado. É, Milton, isso que é uma coisa muito interessante, e a gente veio até aqui, a Lagoa do Taquarau, até conversando com o motorista, e ele ficou até surpreso, porque, a gente fala, 30 anos de CBN Campinas, um mês depois da rede CBN, de começar em São Paulo, no Rio de Janeiro, e Campinas já entrando nesse projeto, se tornando uma das principais afiliadas, uma das principais provedoras de informação, né, Milton? Uma demonstração da crença de que esse grupo de comunicação, na notícia, no jornalismo profissional, porque não esperou para ver uma fórmula dar certo, acreditou na fórmula desde o seu início, e por isso, um mês depois, já estava tocando notícia para toda a região de Campinas. O que reforçou a tese daqueles que, lá no início, acreditaram nesta ideia do rádio, perdão, eu vou usar all news, apesar de não gostar muito da expressão, mas do rádio que toca a notícia 24 horas. E a gente sabe que nessa mesa que aí está, e eu estou vendo pelas imagens aqui, tem gente que fez essa aposta lá no início. Até fica curioso para entender por que acreditou nesta ideia? Vamos passar a bola para ele, Walter Paradella. Walter, bom dia, Milton. Um abraço grande para você, prazer em conversar com você, Walter. Prazer é todo meu. Eu confesso para você aqui que como lembrava o nosso mentor aqui, o idealizador de tudo, o saudoso Paulo Pedroso, ele sempre teve, e a própria rádio sempre foi uma rádio familiar. E ele falava assim, é melhor por aqui como churrascaria gaúcha. Aqui trabalha minha família. E eu estou aqui, meu filho está aqui ao meu lado, e eu cresci no rádio ouvindo quem? Seu pai e agora você. Então, para mim, é um prazer muito grande. Acreditar na CBN foi o primeiro passo dado pelo Paulo Pedroso. Ele tentou outras redes e, quando surgiu a CBN, ele falou, Walter, vai atrás disso, que é do Grupo Globo, vai dar certo. E deu. Trinta anos. Um abração, viu, Milton? Imagina, Walter. Eu e Flávio somos fruto disso que vocês construíram, você e meu pai construíram no rádio, fizeram do rádio. Eu fico muito feliz de ver a família dando sequência a esse trabalho. Eu sou, evidentemente, uma pessoa muito ligada ao meu pai, que infelizmente morreu há dois anos. Agora, no último dia 29, estaria completando mais um ano de vida, se estivesse aqui com a gente. Eu gosto muito de lembrar dessa passagem do rádio de pai para filho, que a gente foi sendo contaminado lá no início por esse veículo que é genial. O Flávio, na minha apresentação, falava aí muita ligação com a rádio CBN, mas mais ligação com a rádio CBN, minha ligação é com o próprio rádio, onde eu comecei oficialmente em 1984, mas que eu vivi quando era pequenininho. Meu pai me levava para dentro da redação de rádio, fazia eu sentar ao lado dele, assim como o Flávio está sentado ao seu lado agora, Valdir. Sentado ali ao lado, olhando para o pai, admirando o que o pai fazia. Só que eu não era grandão assim, que nem o Flávio na época. Eu era bem pequenininho e ficava ali vendo o pai ler o correspondente render, que era a síntese noticiosa da época lá no Rio Grande do Sul. E, Milton, muito honrada em estar aqui nesse momento. Lilian, falando com você e, né, em meio a esses grandes nomes da imprensa campineira, falando contigo aqui, eu acho que, falando dessa ligação tão importante que o rádio tem nessas famílias, na sua, dos paradelas aqui, mas também falar dessa ligação do rádio com o jornalismo local. O quanto é importante, né, uma rádio como a CBN investir em uma região como Campinas, o quanto isso traz, mostra, na verdade, a grandiosidade dessa região e ajuda a impulsionar aqui o interior paulista. Eu lembrava, Lilian, agora, quando completava uns 30 anos da rádio CBN, o início da CBN, no 1º de outubro, em algumas entrevistas que eu tive a oportunidade de dar em função dessa data, uma das coisas que eu lembrava era exatamente isso que você está se referindo agora. Porque uma coisa é você fazer uma rádio de Rio e São Paulo e transmitir esse áudio para todo o Brasil. Outra coisa é você fazer uma rádio de rede nacional, em que o Brasil inteiro fala nessa emissora, para todo o Brasil. E isso só se faz possível na rádio CBN por trabalhos como o que vocês realizam no dia a dia. E assim acontece com as dezenas de afiliadas que fazem parte da rádio CBN, dessa grande rede de rádio que nós temos. mais recentemente, ocupando, por exemplo, a região norte do país, que sempre ficou muito isolada do Brasil, até porque tinha rádio para si mesmo, mas não tinha rádio para o restante do Brasil. E a gente permite isso à medida que as companhias de comunicação, as organizações de comunicação nas suas regiões passaram a acreditar nesse modelo e investir no rádio. Um rádio que trabalha com um conceito bastante já, não é bastante antigo, vai, no finalzinho do século passado, no finalzinho do século 20, que era, que é a ideia do glocal, que é o global e o local. Você não pode perder essa relação, porque se você perder essa relação, você deixa de fazer o rádio para aquela pessoa que está aí ao seu lado. Essas pessoas que eu vi passando aí, onde vocês estão, e eu prestava atenção aqui um pouco antes da transmissão, o carinho das pessoas abanando, mandando um abraço. Essa identificação, ela é fundamental. Ela sabe que vocês são o rádio de Campinas, é o olhar, é a cara do rádio de Campinas. Isso nós não podemos perder. Seria um erro fazer uma rádio de Rio e São Paulo para falar com o Brasil sem permitir que o Brasil falasse nessa rádio através dos seus diferentes sotaques e das suas diferentes culturas, porque o Brasil tem culturas muito diferentes. Bom dia, Milton. Aqui é a Rosana. É um prazer a gente falar com você. Eu participei também do nascimento da CBN. Eu trabalhava apresentando um programa que tinha música, tinha entrevista, algumas notícias, poucas notícias, né? E mais música para dela. Aí um dia veio essa atitude ousada do Paulo Pedroso, arrojada, e falando para a gente, olha, daqui a um mês a gente vai entrar no ar com só notícias. E aí a gente foi diminuindo o número de músicas, reduzindo de 10, foi para 9, foi indo, até que chegou o dia 1º de novembro e entramos no ar 24 horas só com notícias. Eu estou muito satisfeita, muito feliz. Trabalhei 22 anos na CBN. Eu comecei lá em 90, um ano antes da implantação da CBN. Era a Rádio Cultura ainda, né? E de lá para cá eu trabalhei, acho que, eu nem vou falar para você que eu não fiz café na rádio, porque um dia a moça do café faltou, eu fui lá e falei, ninguém vai ficar sem café. Mas a gente faz um pouquinho de tudo, a gente que gosta de rádio. E eu ouvi a Rádio Cultura desde os 10 anos de idade. Então, o rádio sempre foi uma paixão para mim. E eu estou muito feliz, fiquei muito honrado de ser convidada para participar dessa edição. Ah, e sem dúvida, a presença de vocês, a sua presença, do Walter, nessa mesa, existe exatamente para mostrar a história que foi construída ao longo desse tempo. Porque isso, o Flávio sabe bem, a Lilian sabe bem, isso não se pode perder. Uma das coisas que me preocupa sempre é que a gente esqueça as referências, aquilo que nos trouxe até aqui. Às vezes é curioso, porque por falta de ensinamento ou por falta de conhecimento, as pessoas parecem que estão querendo inventar ou reinventar a roda, quando a roda já foi inventada lá atrás. E não se valoriza isto que foi feito lá atrás. Não se aprende, não se traz. Claro que nós temos que inovar, claro que nós temos que nos desenvolver. Estamos fazendo isso hoje, naquela época, quando surgimos há três décadas, quando se surgiu em Campinas, não tínhamos a internet para nos oferecer a imagem do rádio, não tínhamos toda essa facilidade, por exemplo, para levar um estúdio móvel para a área externa de Campinas ficar mais próximo das pessoas, ainda mais próximo das pessoas. A tecnologia foi sendo adaptada, mas uma coisa a gente não pode perder. Isso o rádio sempre teve, que é esse jeito de comunicar do rádio. Esta narrativa do rádio que nos diferencia. Por mais que nós tenhamos, por exemplo, câmeras na nossa frente, por mais que nós estejamos na internet, que as pessoas já conheçam um pouco mais de como funciona o bastidor, o que nos marca é esta narrativa do rádio, que nós jamais vamos poder perder. O rádio nunca será televisão, mesmo que tenha uma quantidade enorme de câmeras no nosso entorno. Eu lembro sempre que hoje em dia, lá na Rádio CBN, em São Paulo, eu, às 6h25 da manhã, participo de um quadro dentro da Globo News, na televisão. Mas eu não estou fazendo televisão naquele momento. Eu sigo fazendo rádio, porque a narrativa do rádio se faz presente, é a que se caracteriza e se diferencia. Isso a gente não pode perder. Não perde como? Lembrando a história que vocês construíram para nós. Por isso, a presença de vocês não é nenhum favor que está se fazendo, não. É, na realidade, uma demonstração do quanto nós precisamos valorizar o trabalho que foi realizado até aqui. E o quanto? E a Lilian falava agora há pouco, ainda antes do Repórter CBN, da responsabilidade de estar apresentando esse programa, o quanto nós temos que ter responsabilidade para o trabalho que nós fazemos no nosso dia a dia. Não podemos ter noção de toda essa história que nós temos que carregar nas costas e da responsabilidade que nós temos de levar à frente essa história. E só lembrando uma coisa, você falou de internet, câmeras e tal, eu lembro que nós começamos sem satélite, por linha física, ligando São Paulo a Campinas, e mais, no AM, assim como a CBN era AM em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nós fomos verdadeiros estimadores, carregando tudo isso nas costas. O pessoal que nos ouve hoje não tem ideia do que era, por exemplo, fazer um jogo de futebol pelo interior do Brasil, que você tinha que bater na casa do vizinho do estádio, pedir emprestado uma linha telefônica, puxar o cabo, porque a telefônica tinha esquecido de montar a linha lá na cabine. E você puxava o cabo lá da casa do vizinho e pedia, dizia assim, empresta a sua linha aí. E era a partir dali que se transmitia jogos de futebol. O pessoal não tem ideia do trabalho que já se passou, né? E na minha casa nós começamos a fazer transmissão tubo. Nossa, era uma coisa de louco, Milton Jung. A sala era tomada pelos profissionais aqui da rádio. Eu só ficava acompanhando. Ele criou um sistema, era um quadrofônico, né? Virava para o quadrofônico, o som da TV, na verdade o fundo da torcida, ficava nas caixas de som de trás. Então era só deixar um microfone ali. O repórter de campo, de campo entre aspas, ficava sentado na poltrona ao lado da caixa de som, porque ali saiu o som da torcida. Coisa de louco, se a gente pensar hoje. Fazia em casa porque tinha uma parabólica em casa, então dava para pegar os canais que faziam futebol. De televisão, que transmitiam os jogos de futebol. Hoje tudo é fácil, né? Hoje tudo é, todo mundo vai. Sem dúvida, sem dúvida. Se contar toda essa história, registrar tudo isso, o pessoal não vai acreditar como é que se fazia, se conseguia fazer o rádio da maneira que se fazia. Mas, enfim, partes das histórias que devem ser sempre contadas, sempre ser lembradas. Somos da época do Rádio Alenha, né? Verdade. Eu vivi o Rádio Alenha ainda pequenininho, mas eu assistia quando viajava com as equipes da Rádio Guaíba de Porto Alegre, foi onde o meu pai trabalhou durante 59 anos, dos 60 dedicados ao Rádio, 59 na Rádio Guaíba de Porto Alegre. Eu ia com ele, até porque eu ia para assistir, não queria falar desse assunto, mas, enfim, eu acabo sendo migrado para isso. Eu ia para assistir aos jogos do meu Grêmio, pelo interior do Rio Grande do Sul ainda, e aí ia com a equipe de esporte, achava genial, porque eles levantavam a antena para conseguir um sinal, para conseguir transmitir o jogo, e eles faziam aquilo. Então, eu vi agora a Rosana comentando, eu fiz até o cafezinho, né? Lá na redação da rádio, quando precisou. Pois é, o locutor não tinha essa coisa, não, de ser o cara que chegava lá, ligava o microfone e só soltava o vozeirão. O locutor era um operário do rádio, porque tinha que levantar aquela antena, puxar a capa, puxar o fio, e todo mundo fazia aquilo com o maior prazer, e quando você levava a transmissão para o ar, o gosto era maravilhoso. Milton Jung, prazer inenarrável aqui de recebê-lo na CBN Campinas, nestes 30 anos. Parabéns pelos 30 anos da Rede CBN, parabéns também aos 30 anos pra você, que tem essa história espetacular. No rádio também, você lembrou muito bem, essa coisa da gente poder entrar na casa das pessoas e as pessoas deixarem, né? A gente vira um amigo das pessoas, isso aprendi com o meu pai, com a Rosana, que é isso. A gente nem percebe esse tipo de coisa, que nesse momento a gente está em uma casa, em um carro, e isso é porque o ouvinte que ali deixa a gente entrar, e ele conversa com a gente, ele nos xinga, nos alergia, agora ele consegue mandar um WhatsApp, mas tem esse carinho, tem essa troca mútua, é muito legal isso. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação, e ano que vem, você sabe que eu fiquei um pouquinho empolgado, né? Tem Vasco, agora quinta-feira. Vamos ver como é que vai ser, mas se der tudo certo, a gente quer... No outro estádio, acho que não. Não vou poder te levar lá, não. Ah, meu Deus do céu, nem diga isso, para com isso. A gente conversa sobre isso numa outra oportunidade. Vamos falar só das coisas boas do dia, e uma das coisas muito boas para este dia foi ter a oportunidade de dividir o microfone com o Walter e com a Rosana, que fazem parte dessa história do rádio. Flávio e Lilian, muito obrigado pelo carinho de vocês também, parabéns pelo trabalho que vocês realizam, obrigado pelo trabalho que vocês realizam, e a cada ouvinte que está nos acompanhando nesse momento, independentemente de onde esteja, que o áudio continue sendo esse espaço do aconchego, que abraça, que se aproxima das pessoas. Nós assistimos isso nesse... mais de ano e meio de pandemia que estamos vivendo, o quanto o áudio foi valorizado, e o trabalho que vocês realizam, realizam, reforcem essa ideia. Muito obrigado, beijo, coração grande e apertado, com carinho para todos vocês, para cada um de vocês. sobre aquele outro assunto, o futebol, deixa para o outro dia, segunda, não é um bom dia para falar de futebol. Eu sei muito bem disso. Já fui da terça também, estou até aí. Grande abraço, Néstor. Muito obrigado, Milton Jung. Obrigada, Milton. Obrigado. 10 e 31. Tchau, tchau. Beijo grande.